Senhor, nesse décimo quarto dia de quaresma, eu me coloco diante de Ti, com humildade e gratidão, reconhecendo a Tua soberania e amor incondicional por mim. Que nesse dia eu possa buscar a Tua presença de todo o meu coração, entregando a Ti minhas preocupações, pecados e anseios. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho e me guie em cada passo que eu der. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha o meu coração e me console nos momentos de aflição. Capacita-me a viver esse dia com fé inabalável, confiando em Tua providência e amor eterno. Senhor, nesse tempo de preparação para a Páscoa, peço que me ajudes a refletir sobre a importância da morte e a ressurreição de Jesus Cristo em minha vida. Que eu possa compreender o sacrifício que Ele fez por mim e renovar o meu compromisso de segui-Lo com fidelidade e gratidão. Ajuda-me a ser instrumento de Teu amor e misericórdia neste mundo, levando esperança e consolo aos que mais precisam. Que a Tua palavra e ações reflitam a Tua graça e bondade, atraindo outros mais para perto de Ti. Que a Tua palavra seja minha luz e guia nesse décimo quarto dia de quaresma, fortalecendo a minha fé e renovando as minhas forças. Que eu possa meditar em Teus ensinamentos e encontrar conforto em Tuas promessas, sabendo que em Ti encontro refúgio e salvação. Em nome de Jesus, que morreu e ressuscitou por mim, eu Te peço que abençoes este dia e que me conduza em Teus caminhos. Que a Tua graça e Tua paz estejam comigo, agora e para sempre. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrarmos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita Suas vozes. Bendita Suas vozes.